Salve galera, eu sou o Todd e tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Eu queria começar o vídeo dando meus pêsames e desejando muitas forças à família de Michael Ballack. Jogador que jogou muito lá no Chelsea, jogou muito pela seleção alemã e também em outros clubes. Infelizmente, ele perdeu o filho dele de 18 anos. O rapaz aí teve um acidente de moto lá em Portugal na madrugada da última quinta-feira e veio a falecer. Então, eu já quero dar meus pêsames para o Michael Ballack e também pela sua família. Muitas forças nesse momento tão difícil, né? Agora, vamos falar um pouquinho sobre Lionel Messi e mais para o final do vídeo eu vou dar algumas outras novidades, tá? O presidente aí, Juan Laporta do Barça, após o anúncio oficial da série de Messi, elegeu aí Javier Tebas, presidente da La Liga, como grande culpado pela não renovação de contrato de Messi. O teto salarial estabelecido pela La Liga não deixava a inscrição de Messi acontecer e por isso o jogador foi embora mesmo aceitando reduzir 50% do seu salário. Tanto é que a sede da La Liga, hoje de manhã, já amanheceu com vários torcedores do Barça protestando e xingando muito Javier Tebas. Eu quero perguntar uma coisa aqui para vocês. Messi fez história no Barcelona, isso daí ninguém duvida, o cara é o monstro, maior jogador da história do clube. Você acha que a equipe deveria aposentar a camisa 10 em homenagem a Lionel Messi? Qual que é a sua opinião em relação a isso? Comenta aí. O vídeo de hoje está recheado de notícia top, então, sem mais enrolações, solta a intro! Pelas oitavas de final da Copa do Brasil, ontem Juazeirense venceu o Santos por 2x0, mas o Peixe avançou de fase, pois venceu o primeiro jogo por 4x0. Flamengo venceu a BC por 1x0 e garantiu a sua vaga nas quartas de final. O sorteio das quartas acontece hoje às 15h, com os jogos de ida previstos para os dias 24, 25 e 26 de agosto e os de volta para os dias 1 e 2 de setembro. Revira a volta no caso Ferreirinha, que já tinha venda encaminhada para o Atlanta United e agora o atacante deve continuar no Grêmio. Segundo a TNT Sports, o clube da MLS não efetuou o depósito da multa rescisora do jogador de 23 anos e o negócio acabou sendo cancelado. Diante disso, Ferreirinha vai continuar no tricolor gaúcho e já tem uma reunião agendada com o presidente Romildo Bolzano para renovar o seu contrato e aumentar mais ainda a sua multa. A versão do agente de Ferreirinha, Pablo Bueno, conta as coisas de um jeito um pouco diferente. Ele afirma que o atleta não quis deixar o Grêmio pela porta dos fundos e por isso não foi para o Atlanta. Thiago Almada, que já estava tudo certo também para chegar ao Atlanta United, é outro negócio que foi por água abaixo. Segundo a imprensa argentina, tudo já estava acertado com o velho Sarsfield e também com o atleta. Mas o visto de trabalho para ele jogar a MLS não saiu e agora uma nova conversa pela sua compra só acontecerá em janeiro de 2022. Diante desses problemas, o Atlanta United buscou o Luiz Araújo, que foi alvo do Grêmio nos últimos dias. Segundo o jornalista Fabrício Romano, já está tudo certo com o Lille e também com o atleta. E ele deve ser oficializado a qualquer momento pelo time norte-americano. O jornalista Nico Esquira também confirma a informação e ainda afirma que o valor da venda é de 10 milhões de euros. E por lá, o brasileiro vai assinar por 4 ou 5 temporadas. O agente do Luiz Araújo, quando falou com o Grêmio, já tinha avisado que o atleta tinha 5 propostas da Europa e também de times de fora da Europa, né? Como, por exemplo, aí dos Estados Unidos. Ele acabou aceitando ir jogar lá no Atlanta. A imprensa está falando que o Atlanta conversou com o Luiz Araújo, fechou com ele e, por isso, desistiu do Ferreirinha, acabou não efetuando o pagamento aí junto à equipe do Grêmio. Eu prefiro contar com o jogador do Lille. Ferreirinha, então, vai continuar no Grêmio, pelo menos por enquanto. O zagueiro Dedé, que não tem mais vínculo com o Cruzeiro, pode ajudar a quebrar mais ainda o clube que já está afundado em dívidas? Ontem, o portal WallSport informou que a Raposa foi notificada extrajudicialmente por um grupo de empresários a pagar 330 milhões de reais referentes à cláusula indenizatória no contrato de Dedé. Essa é a maior cobrança da história feita contra um clube brasileiro na justiça. Os empresários do Grupo Dis e também da GT Sports deram um prazo de cinco dias para que o Cruzeiro pague esses 330 milhões antes que haja realmente um processo judicial para o pagamento. Não tem jeito nenhum do Cruzeiro pagar essa grana, né? O Cruzeiro está afundado em dívidas. É o pior momento financeiro da história do clube. O negócio está cada vez pior. Para quem não sabe, quando o Dedé deixou o Vasco em 2013 e foi para o Cruzeiro, ele foi comprado por um grupo de empresários que colocou o jogador lá na Raposa. E nesse contrato foi colocada uma cláusula indenizatória nesse valor de 330 milhões de reais caso ele deixasse o Cruzeiro gratuitamente, que foi o que aconteceu, né? Ele rescindiu o contrato e saiu de graça. Então, por isso, os caras estão cobrando aí 330 milhões de reais do Cruzeiro, que não tem nem jeito de pagar, nem perto desse valor, acho que nem 1% desse valor hoje em dia o Cruzeiro conseguiria arcar, né? Está afundado em dívida. Vamos ver o que vai acontecer, mas essa cobrança aí pode quebrar mais ainda o Cruzeiro, deixar a equipe num momento muito complicado, hein? Porque o negócio está feio, hein? A dívida já passa de 1 bilhão de reais. Ah, agora que eu já falei do Brasil, me dá aquela moral, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo, tá? Não se esqueça também de me seguir lá no Instagram e conhecer meu trabalho lá no meu canal de games. Eu vou deixar o link dos dois na descrição do vídeo. Agora, bora daquele nosso rolezinho pela Europa? Os dois gigantes de Madrid ontem apresentaram seus novos uniformes reservas, que inclusive ambos têm a cor azul como predominante. No manto do real, podemos ver a gola na cor azul com borda laranja, cor que também é vista nas listras dos ombros. O logo da Adidas, o patrocinador master e o escudo monocromático são na cor branca. A Adidas comentou que os gráficos ao longo da camisa são inspirados na arte urbana e representa um dos pilares da cultura da cidade. Já o uniforme do Atlético de Madrid lembra a conquista da La Liga e também da Copa na temporada 95-96. O manto é predominantemente azul, com detalhes pincelados na cor vermelho, um pouco alaranjado, que formam um corte diagonal na parte inferior da camisa. O escudo do clube aparece em monocromático na cor vermelha, junto com o logo da Nike. Já o patrocinador master vem na cor branca. Eu vi um monte de torcedor do Real falando que a camisa aí reserva, né? Lembra muito as camisas do Chelsea. Você concorda com isso daí? Lembra um pouquinho o Chelsea? Se você vê de longe e não reparar no escudo do Real Madrid, você acha que lembra aí a camisa dos Blues? Eu quero saber o que tu achou dessas duas novas camisas. Coloca aí nos comentários, tá? A do Real eu achei bonita, eu achei legal, eu achei diferente. A do Atlético eu achei bem básica, mas também é bonita, tá? Mas é um pouquinho mais básica. Eu quero saber o que você achou. Comenta aí. Rames Rodrigues já foi informado que não entra nos planos de Rafa Benítez para o Everton. E seu futuro poderia ser na Itália, já que o jogador foi oferecido ao Milan, e ele mesmo comentou que gostaria de jogar a Série A. Segundo o Sport Witness, o jornal Marca e também o Corrieira Della Sport, apesar de Rames ter sido oferecido ao Milan, a equipe já descartou por completo a contratação do meia colombiano, mesmo com ele aceitando abaixar o seu salário para jogar por lá. Segundo as publicações, um dos motivos foi o seu histórico de lesões. E também porque Rames não convenceu a diretoria, que seria um bom substituto para a Serenoglu, e também um bom cara para investir a grana. E agora os roçoneiros vão em busca de outro nome para o meio campo. Vale a pena lembrar que recentemente Rames Rodrigues recusou uma oferta do Sevilha, pois não quer retornar à Espanha. E agora quem aparece como interessado em repatriá-lo é a equipe do Porto. Claudinho, que é um dos destaques do Red Bull Bragantino, e está prestes a deixar o clube. Pelo menos é o que informa o jornalista Ekrenko Nur. O Red Bull Bragantino, que já recebeu várias ofertas por Claudinho, já teria acertado a venda do jogador para o Zenit da Rússia. Onde o clube paulista vai ganhar 15 milhões de euros no negócio, ou 91 milhões de reais. E ainda vai manter um percentual de 20% em cima dos direitos do atleta, para render uma grana numa venda futura. Segundo informações, o Zenit só espera a final dos Jogos Olímpicos da manhã, para tornar o negócio oficial. Messi, que ficou livre no mercado ontem oficialmente, né? Barcelona já anunciou, não tem como mais ele jogar pelo Barcelona. Messi agora busca um novo time. Então, todo mundo já se fala que o futuro dele ou é Paris Saint-Germain, ou é Manchester City. O técnico Pepe Guardiola, que concedeu a entrevista, foi questionado sobre isso, inclusive. E ele falou que contrataram Jack Grealish, justamente porque eles estavam convencidos que Messi ia continuar no Barcelona. E daí, como Grealish foi anunciado como o novo camisa 10, o Pepe Guardiola falou que, por enquanto, o Messi não está mais nos pensamentos do City. E, segundo a imprensa aí francesa, a imprensa inglesa, realmente o City não fez nenhum movimento pelo Messi, desde que o jogador aí foi oficializado como fora do Barcelona. E, por enquanto, o Paris Saint-Germain já fez um primeiro contato, já iniciou as conversas com o Messi, mas não tem nada avançado, segundo a imprensa, tá? Inclusive, o jornal Le Parisien e o jornal Le Equipe colocaram hoje que a prioridade do Paris Saint-Germain é renovar contrato com o Mbappé. Messi não é prioridade. Não sei se é um migué que os jornais aí franceses estão dando pra tentar dar uma mascarada no interesse do Paris Saint-Germain em contratar o Messi. Mas o que a gente sabe é que já teve um primeiro contato do PSG, estão negociando, Neymar quer a chegada do Messi, tá tentando fazer aí, ajudar, né, na negociação, tá tentando fazer aquela ponte de ligação. Vamos ver como é que vai ser o final dessa história. Então, City tá quieto, Paris Saint-Germain já fez o primeiro contato. E, segundo informações, mas nenhum outro clube, por enquanto, procurou o Lionel Messi. Eu acho que vai demorar um pouquinho ainda pra gente saber aonde é que ele vai jogar, pelo menos mais alguns dias. Você aí acha que Messi vai acabar parando aonde? Comenta aí! Bom, galera, essa foi mais uma edição do Todd News. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem sobre tudo, bora bater um papo, bora ter uma discussão sadia. Tamo junto, valeu! Até o próximo vídeo! Falou! E aí Se inscreva no canal.